Lição 1. Picar. Picar alhos. Aqui estão os alhos, bem como os utensílios. O fuzil, a faca média e a faca pequena. A tábua, onde se efetuarão os cortes. E vamos começar por esmagar ligeiramente o alho, para facilitar o seu descasca, como estamos vendo. Repetimos a operação. Já estão descascados. E agora, com a ajuda da faca média, esmagamos-los, assim. E começamos a picá-los, até atingir o ponto que se deseja. E pronto, aqui temos os alhos devidamente picados. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.